Assim, mas em que sentido você está perguntando? Se desde a Anitta aumentou, diminuiu, ou se mudou antes de Anitta? Depois de Anitta. Depois de Anitta se mudou? Não, mudou bastante, porque a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, conhecida, não sei o que, as pessoas passam a ter interesse na sua vida pessoal. Enfim, é um costume mundial, eu acho. Então você passa a ter que, de vez em quando, dividir a sua vida pessoal com pessoas que você nunca viu na sua vida. É difícil, é difícil, porque você tem que saber lidar com isso de uma forma muito delicada, porque você tem que saber até onde isso é bacana e necessário para você, e até onde extravasa o ponto de disposição, entendeu? Muito bem. Nada. A cara de babão, você viu? Reparei? Ah, ele é sério, ele é sério. Não, é sério, babando, é. Ninguém precisa se babar rindo. Fala, fala, garota. A presença de Anitta foi uma personagem, você fez uma personagem que marcou muito. Então todo mundo vê a Mel Lisboa como a Anitta. Porque essa nova personagem vem para tirar essa marca tua. Porque tem que renovar sempre. É, então, eu acho assim, eu não tenho pretensão nenhuma com essa novela de tirar a marca, de não tirar a marca disso, de aquilo. Eu só quero fazer meu trabalho bem, eu quero que curtam, quero que gostem da personagem, eu quero que achem bacana o que eu estou fazendo. Porque eu sei do horário, é um horário complicado, está todo mundo voltando ao trabalho, não tem a repercussão que tem uma minissérie ou uma novela das oito, eu sei disso. E também não é a protagonista absoluta, e eu já fui conhecida como, enfim, eu sei de todos o que precisa. Mas eu acho que assim, eu sou muito nova, eu tenho muitos trabalhos pela frente, tem trabalhos em outras, no cinema, que vai vir aí um filme que eu fiz com uma personagem completamente diferente, e que quem for ver o filme O Casamento de Romeo e Julieta vai ver assim, tipo, nossa, as pessoas estão chegando a me reconhecer, porque estou eu com uns putadeiros de Loki no cabelo, assim, tranquilona, sabe? Então, acho que tem muito tempo ainda, eu já estive muito mais preocupada com isso, com a história de querer exorcizar, assim, mas agora eu relaxo, eu só quero fazer uma...